É tão bom nós podermos estar na presença de Deus. Amém? E temos o nosso coração preparado para a palavra de Deus. E é bom sabermos que Deus está neste lugar. E quando nós sabemos que Deus está neste lugar que Deus está neste lugar ou em qualquer outro lugar então nós sabemos que nós não vamos sair da mesma maneira. Porque Ele vai atingir as nossas vidas. Ele vai nos atender, Ele vai nos touchar. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai remplir nos bençores. E Ele vai abençoar as nossas vidas. Ele vai nos benir. Esse é o seu propósito. É um Deus que vem até nós para suprir. Ele vem até nós para nos benir. Qualquer que seja a nossa necessidade. Para encher as nossas carências. Remplir as nossas carenças. Mas ao mesmo tempo Ele vem para nos abençoar de uma forma super abundante. E também nos benir de uma forma super abundante. E este é o Deus que nós temos esta tarde neste lugar. Por isso a Ele nós podemos render desde já toda a glória. Amém. Este mês em que nós temos estado a jejuar E a buscar a Deus Nós temos aprendido algumas coisas Ou melhor dizendo, relembrado algumas coisas A respeito do jejum e da oração E na semana passada nós falámos que o jejum leva-nos a separar do mundo E a oração leva-nos a chegar-nos a Deus Nenhuma coisa nem outra mudam Deus Nenhum l'un l'autre change Deus Nós é que mudamos Nós é que somos mudados Nós é que somos verdadeiramente transformados A imagem de Deus A imagem de Deus Não é Deus que fica transformado à nossa imagem Somos nós que ficamos transformados à imagem de Deus Não é Deus que passa a ser parecido connosco Somos nós que nos tornamos parecidos com Deus Nós lhe ressemblamos a Lui Amém E nós falámos Que o poder da oração Que o poder da oração Não está na pessoa que ora Mas está na pessoa que ouve E aquele que ouve Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Aleluia E é bom nós sabermos Que Ele disse Aquele que vem a mim De maneira nenhuma o lançarei fora Eu não serei jamais de orar E é importante nós sabermos Que quando nós chegamos a Ele Nós precisamos de entender O que está no Seu coração E um dos princípios divinos É que Deus ama a nossa prosperidade Deus ama o nosso sucesso Deus a cada dia está empinhado Em aumentar a nossa vida Ele é um Deus de aumento Ele não é um Deus de diminuição Ele é um Deus de multiplicação Ele não é um Deus de divisão Ele é um Deus que ama Dar coisas boas Àqueles que lhe pedem E quando nós Durante este período De oração e jejum Chegamos à presença de Deus Nós precisamos entender Que toda a boa dádiva Vem da parte de Deus Vem da parte de Deus Nós sabemos Que Deus já nos deu O Senhor Santo Espírito E o Senhor Santo Espírito Não é um fogo Não é uma ave Não é uma pomba Não é a chuva Não são nuvens Não é qualquer força O Senhor Santo Espírito É uma pessoa E o Senhor Santo Espírito Não é a parte silenciosa de Deus É a voz de Deus E quando nós estamos Neste período de oração Buscando a Deus Nós necessitamos De entender Que a presença Do Senhor Santo Espírito Está para ministrar A nós Está para falar A cada um de nós E nós necessitamos Colocar o nosso ouvido Bem atento Àquilo que o Senhor Santo Espírito Tem para nos dizer E quando nós ouvimos Aquilo que o Espírito Santo Nos diz Então nós vamos Ter bem consciente Nos nossos corações Que o Espírito Santo Vai trazer a nós Direção Vai trazer a nós Ideias Ele vai trazer A nós conceitos Que vão Trazer riqueza Para a nossa vida E quando nós Estamos a falar De riqueza Nós não estamos A falar apenas De finanças Sim Também Também vai trazer Ideias Para nós Termos finanças Na nossa vida Mas o Espírito Santo Vai trazer-nos Ideias Vai colocar Conceitos Em nosso coração Para nós Sermos pessoas Ricas Da paz de Deus Da graça de Deus Da presença de Deus Da unção de Deus Aleluia E onde quer que nós estamos Nós temos a presença de Deus Nós temos a glória de Deus Nós temos a unção de Deus Nós temos a autoridade de Deus Nós temos o poder de Deus Nós temos Deus em nós E Deus a manifestar-se Através de nós De tal forma Que a sua glória Se manifesta No lugar Onde nós estamos Somente Pelo facto De nós ouvirmos A voz de Deus A Bíblia nos diz Se nós quisermos E nós obedecermos A voz do Espírito Santo Nós desfrutaremos Nós vamos profitar Do melhor desta terra Do melhor desta terra E deixe-me dizer A terra tem coisas boas A terra tem ouro A terra tem prata Ela tem de argentina Tem petróleo Tem diamantes Tem toda a sorte De pedras preciosas Mas o melhor Que esta terra pode ter É a manifestação Da glória de Deus Este é o grande Desejo de Deus Que o Senhor Santo Espírito Enche toda a terra Assim como as águas Cobrem o mar E o Senhor Santo Espírito Enche toda a terra Através de mim Através de si Aleluia 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 E nós podemos Desfrutar desta presença Na nossa vida De uma forma mais radical Quando nós estamos Mais próximos de Deus Quando nós estamos Mais próximos de Deus E nós ficamos Mais próximos de Deus Quando nós estamos Mais próximos de Deus Quando nós afastamos Do mundo E quando temos Intimidade com Ele Eu gostava de compartilhar Com os irmãos A respeito de um homem Bem sucedido E no meio Do seu sucesso Ele ouviu notícias Desagradáveis Isto pode acontecer Com cada um de nós Deus tem preparado O sucesso Para nós E nós temos Falado a respeito Dos princípios Da vida cristã E princípios De vida cristã E os princípios De vida cristã Não são apenas Normas É um estilo De vida Eu volto a repetir Eu repete Não são apenas Normas É um estilo De vida E nós falamos Em Mateus Capítulo 6 A respeito Do orar Do jujuar E do dar Este é um estilo De vida De cada cristão Este homem Que nós vamos ver Era um homem Que temia a Deus Era um homem Que creia em Deus Era um homem De sucesso Era um rei Muito famoso E nós encontramos A sua história No livro De segunda de crónica Capítulo 20 E nós vemos Que Josafá Era um homem Que verdadeiramente Tinha sucesso Mas de repente Ele ouve No versículo 2 Versículo 2 Que uma grande Multidão Vinha contra ele Os filhos De Amon Os filhos De Moab Eles se juntaram Para combater Josafá É interessante Nós notarmos Que muitas vezes Pessoas que não Se dão entre si Eles se juntam Para nos combater Nós necessitamos Que essa é a obra Satânica Mas quando o diabo Tenta juntar As suas forças Nós já sabemos De antemão Que o maior É o que está em nós Nós já temos A garantia Da vitória Que nós alcançamos Em Cristo Jesus E nós vemos Que Josafá Apesar de ser Um homem poderoso Apesar de ter Um grande exército Ele deu lugar Ao temor Na sua vida E muitas vezes Nós Sabendo que temos O Deus Todo-Poderoso Sabendo que Deus Está do nosso lado Que nós estamos Do lado de Deus Que temos Os anjos de Deus Ao nosso lado Para nos guardar E livrar De todos Os nossos caminhos Para nos livrarem De cairmos Eles estão Ao nosso lado direito E ao nosso lado esquerdo Eles estão Em cima E eles estão Embaixo Mas quando nós Ouvimos as más notícias Há situações Em que nós tememos E o caminho De Josafá No versículo 3 Versículo 3 Foi buscar a Deus Por outras palavras Foi orar a Deus E ele pregoa Um jejum Em toda a nação Em toda a nação E quando ele busca A Deus Ele clama a Deus Por socorro É muito importante Nós sabermos Quando nós descobrimos Que não há capacidade Em nós Que Deus é capaz Nós podemos Declarar nesta tarde O meu Deus É capaz 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 em qualquer situação na nossa vida o meu Deus é capaz e quando nós o buscamos a garantia que nós temos é que Ele vai trazer direção a cada um de nós e nós reconhecemos quem Deus é é por isso que nós o buscamos nós reconhecemos a sua força nós reconhecemos a sua autoridade nós reconhecemos o seu domínio nós reconhecemos que é Ele que está sentado no trono nós reconhecemos que é Ele pertence ao céu e à terra nós reconhecemos que a terra e a sua plenitude o mundo e todos aqueles que nele há pertencem ao Senhor nosso Deus portanto não há força alguma que se possa levantar contra nós que pode resistir ao Deus que nós temos escute bem é o Deus que nós temos e o Deus que nós temos não está apenas no céu Ele vive em nós Ele está em nós Ele está em nós Aleluia Ele vive em nós Ele garante-nos a vitória Ele garante-nos a vitória Aleluia é bom nós reconhecermos é bom que nós reconhecermos que na nossa própria força que na nossa própria força nós não podemos não podemos mas nele ninguém nos pode resistir ninguém nos pode resistir Deus mesmo disse a Josué que ninguém podia resistir à sua passagem Deus deu-lhe instruções para ele meditar dia e noite na Palavra de Deus para que ele tivesse cuidado de fazer conforme está escrito na Palavra de Deus e que ninguém escute bem ninguém poderia resistir e nós precisamos de entender isto nesta tarde eu estou a dizer muitas vezes nós precisamos entender nós precisamos entender porque muitas vezes nós temos na nossa mente mas nós não entendemos nós não sabemos nós temos na cabeça mas o saber é verdadeiramente experimentar que nada nem ninguém e que personne nos pode resistir nenhuma força na terra nenhuma força nos infernos nenhuma força do maligno nada absolutamente nada nos pode resistir ele já nos deu poder ele já nos deu autoridade para pisar nos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada e nada e nada nos fará dano algum aleluia 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 podemos dar um aplauso a Deus nesta tarde aplausos ao Senhor aplausos ao Senhor não é nosso não é nosso não é nosso é Deus em nós mas é Deus em nós amém amém esta é a aliança que nós temos com Deus Deus fez uma aliança conosco e Ele não quebra essa aliança e Ele não lhe casserá nós percebemos que os princípios da vida cristã é orar é jejuar e é dar e muitas vezes as pessoas pensam que o dar é apenas dar as primícias os dízimos as ofertas as ofertas as viúvas e aos pobres mas dar é muito mais do que isso dar é dar-nos a nós próprios dar é honrar a Deus com adoração com louvor com exaltação é glorificar o Seu nome é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida é dar o nosso tempo é dar a nossa dedicação a nossa dedicação é dedicar-nos a Deus o melhor o dar na vida cristã implica muito mais do que dar dinheiro e este homem quando ele estava a buscar a Deus ele ouviu a instrução de Deus ele estava a dizer Deus não há força em nós não há capacidade em nós não há capacidade o tempo que nós estamos a viver é um tempo em que nós reconhecemos que não temos capacidade para derrotar este grande exército porém há uma coisa que nós sabemos os nossos olhos estão postos em ti os nossos olhos estão colocados na tua pessoa e nós vamos louvar-te e nós vamos adorar-te porque tu és o Deus capaz e Deus trouxe instruções muito claras até o rei Jusafá até o rei Jusafá e Deus disse para Jusafá para ele levantar levitas para ele não temer diante daquela grande multidão porque a peleja não era de Deus a peleja era de Deus e muitas vezes nós precisamos entender que a peleja não é nossa a peleja é de Deus e entendermos isso é descansarmos em Deus e deixarmos que Deus age em nosso favor e quando Deus vai agindo em nosso favor nós vivemos descansados louvando o seu nome exaltando o seu nome glorificando o seu nome adorando o nome que é sobretudo o nome e ao qual nome todo o joelho se dobrará toda a língua confessará que ele é o Senhor no céu na terra debaixo da terra toda a língua confessará que ele é o Senhor doença malade pobreza pobreza escassez miséria enfermidade guerra ódio amargura amertura tudo o que tem nome tem que se curvar para declarar que ele é o Senhor ele é o Senhor ele é o Senhor ele é o Senhor e nessa guerra nós não temos que apelajar nós colocamos os nossos olhos nele e nós descansamos e ele vai mudar a situação diante de nós nós vemos que Deus deu instruções para eles colocarem um grupo de homens um grupo de levitas para glorificarem a Deus para louvarem a Deus para declararem a Deus para adorarem a Deus de tal forma declarando que o Senhor é bom declarando que a sua misericórdia dura para sempre ele é bom 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 e a sua misericórdia dura para sempre e ele nos reveste a sua graça revestir-nos da sua graça significa que nós recebemos aquilo que nós não merecíamos e recebemos a sua misericórdia significa que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos nós merecíamos o castigo nós merecíamos a maldição nós merecíamos o inferno mas Deus agarrou nisso que nós merecíamos e ele colocou isso em Jesus aí se chama a sua misericórdia por isso nós declaramos Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre dura para sempre aquilo que nós merecíamos nós não recebemos e aquilo que nós não merecíamos nós recebemos nós recebemos a eternidade com Deus nós recebemos a glória de Deus nós recebemos a presença de Deus nós recebemos a unção de Deus e aí se chama-se graça graça de Deus Deus é bom Deus é bom e eleixa-nos com a sua graça oh oh aleluia nós somos beneficiários da sua graça por isso nós declaramos rendem graças ao Senhor porque a sua graça é para sempre a sua misericórdia é para sempre a sua glória é para sempre a sua presença é para sempre uau é para sempre na nossa vida na nossa vida aleluia 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 Josafá entendeu isto Josafá acumpriu cela e por isso ele rendeu graças a Deus ele colocou aquele exército de levitas louvando e exaltando a Deus e Deus colocou barreiras no meio do exército inimigo e a Bíblia nos diz que eles foram desbaratados e se são tui no versículo 24 que nenhum só escapou que personne a échappé nenhum só a quem des escapou a puxê todos morreram todos é devenu cadáver nenhum só dos nossos inimigos pode escapar qualquer que seja o seu inimigo nesta tarde pode ser na família pode ser de doença ou enfermidade ou escassez ou no trabalho qualquer que seja o inimigo nesta tarde saiba isto Deus é bom o seu amor é para sempre a sua graça é para sempre a sua misericórdia é para sempre e nenhum só dos seus inimigos pode escapar aleluia Deus já garantiu a vitória para si nós podemos declarar nesta tarde a vitória é nossa porque Deus garantiu a nossa vitória Deus garantiu a nossa vitória Deus garantiu a nossa vitória aleluia aquele homem aprendeu a louvar a Deus e quando nós louvamos a Deus que nós exaltamos a Deus a Bíblia diz que Deus traz o seu galardão às nossas vidas a Bíblia diz lá em provérbios capítulo 3 versículo 9 para nós adorarmos a Deus com toda a nossa fazenda com os nossos bens com a nossa riqueza com as nossas primícias e Deus vai derramar sobre nós a sua benção de tal maneira que os nossos lagares irão transbordar aquele homem aprendeu a adorar a Deus e veja bem o que diz no verso 25 e veja o que diz o verso 25 o verso 25 vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância assim como objetos preciosos e tomaram para si tanto que não podiam levar mais por três dias saquearam o despojo porque era muito Josafá e seu povo a lhe prender e trouviam parmi os cadáveres de abundância de richesse e de objets precios eles enlevar tant que ele pôr tudo emportar ele mis três dias de butin ele era considerável amém amém três dias para saquear o despojo do inimigo a Bíblia nos amontoa para o justo então nós precisamos estar preparados para ir saquear para ir o despojo para ir ravager para ir não não eu vejo a parola a parola que está aqui em píblia excusez-moi para ir enlever o pílhage dos inimigos amém amém porque é tanto é tanto é tanto que levará dias que eles ont pris três dias para nós podermos colher amém aquilo que nos é devido e é interessante nós reparar que eles voltaram para Jerusalém se Josafá e à frente deles todos cheios de alegria e escute bem nenhum deles ousou dizer a nossa mão o nosso braço a nossa capacidade nos livrou do inimigo mas eles declararam que o Senhor nos alegrou sobre os nossos inimigos o Senhor nos alegrou sobre os nossos inimigos quando nós estamos com escassez e é abundância bem é o Senhor que nos alegra sobre o nosso inimigo e eles vieram até Jerusalém tocando trombetas em João de la flute verso 28 com arpas com trombetas e eles vieram à casa do Senhor e o temor do Senhor veio sobre todos os reinos terra e escute bem o que está escrito na palavra de Deus e quando os inimigos de Josafá ouviram aquilo que o Senhor havia feito por eles temor veio sobre eles e o reino de Josafá foi um reino de paz quando as pessoas escutam o que se passa conosco incluindo o diabo quando ele escuta o que se passa conosco o nosso reino é um reino de paz porque o nosso reino não é o reino do Paulo de Maria de José é o reino de Deus que vive em nós estamos aqui para implantar esse reino vamos render a ele a glória vamos render a ele a louvor vamos render a ele a exaltação vamos render a ele desde já toda a adoração e vamos saber isto que o senhor dará o galardão dará o bem seja o escravo ou seja o livre quando nós fizermos aquilo que ele tem determinado na sua palavra o bem que nós fazemos aos outros Deus fará a nós escute com ouvidos de ouvir o bem que nós fazemos aos outros Deus fará a nós derrotamos o nosso inimigo porque é Deus connosco fazemos bem aos outros porque é Deus connosco é que Deus nos dará a recompensa nós falámos nisto a semana passada em secreto nós oramos em secreto nós jejuamos não precisamos andar a tocar o sino eu estou a jejuar eu estou a jejuar não precisamos tocar o sino quando damos a nossa oferta agarrar na nota para que todos para que todos vejam nós não precisamos fazer isso nós fazemos em secreto mas o que a Bíblia nos diz é que o nosso pai que vem oculto nos dará recompensa publicamente em oculto ele vê mas a recompensa é pública todos verão a recompensa que nós recebemos da parte do Senhor Amém então nesta tarde e em conclusão eu quero encorajar cada um a orar a jejuar e a dar dar-nos adoração dar-nos louvor porque isso garante o nosso livramento a reconhecermos que é Deus que é digno de receber toda a glória toda honra todo louvor para sempre e também quero encorajar a trazermos a Deus a semente que Deus coloca na nossa mão Deus providencia semente a todos aqueles que estão dispostos a semeá-la Deus providencia primícias Deus Deus providencia dízimos Deus providencia ofertas para que em secreto entre nós e nós consagremos e depois enquanto a terra durar escute bem enquanto a terra durar enquanto nós estamos a fazer isto em secreto nós iremos ter uma colheita super abundante de uma forma pública os outros verão porque não vai haver maneira de nós escondermos a benção de Deus porque ela é transbordante super abundante ela extravasa das nossas vidas extravagante ela ultrapassa aquilo que nós podemos guardar porque Deus faz assim com aqueles que o buscam eu quero declarar no dia que se chama hoje durante este tempo de jejum e para sempre que hoje é o dia mais pobre do resto dos nossos dias amén amén hoje é o dia mais pobre do resto de nossa vida amén será que podem declarar o mesmo comigo vamos personalizar e vamos declarar hoje é o dia mais pobre do resto da minha vida amén 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 levant nos